Nós temos uma mania muito feia de desdenhar daquilo que não gostamos. Por mais que isso pareça algo bobo, sem o peso aparente, rebaixar algo parece trazer o conforto. Parece uma ferramenta de autoajuda, fazendo com que nosso ego seja trabalhado numa tentativa de nos afastar daquilo que desdenhamos, sendo mais fácil aceitar que não precisamos disso. O interessante é que a brincadeira entrando de Death Stranding vem mais para somar do que diminuir o jogo mais recente em Hideo Kojima. Isso porque alguns chamavam o jogo do desenvolvedor japonês de Walking Simulator, o famoso simulador de caminhada. A intenção dessa galera e comparar Death Stranding a esse estilo de jogo era diminui-lo, e não no sentido de realmente trazer uma informação relevante. Até porque esse mesmo pessoal esquece que dois dos jogos mais aclamados pelos jogadores de videogame, Firewatch e What Remains of Hidden Finch, inclusive esse último, é vencedor do BAFTA de melhor jogo, são Walking Simulator. A tal da brincadeira tem como objetivo diminuir e tomar o sentido do jogo impreciso. Entenda que, o diminuir que eu utilizo agora é como uma espécie de limitador. Um jogo como Firewatch possui um nível de mecânica de jogo bem limitadas em comparação ao que se pode fazer em Death Stranding. E quando você realmente joga a nova obra de Kojima, você entende que o caminhar é mais uma mecânica dentro de algo que ele criou. Jeff Howard, em seu livro Quest Design Teoria e História em jogos e narrativas, descreve a obra de Hideo Kojima da seguinte maneira. Death Stranding é poderosamente projetado em torno de centros de missões, mas se estende além disso em uma metáfora espacial primordial de conexões, incluindo Fuse e NOS. Death Stranding é um paradoxo de design de missões e design de jogos em geral, um simulador de caminhada indie com um orçamento AAA que participa igualmente de reflexões complexas e cerebrais sobre a vida após a morte, bem como meditações sociológicas, políticas e filosóficas sobre a conexão humana durante uma pandemia. Eu acompanho Hideo Kojima desde Metal Gear Solid, e desde esse jogo eu já entendi a proposta do cara em relação às suas criações. Todos os jogos da franquia trazem elementos que provocam uma diferenciação deles aos demais jogos lançados por outros criadores. Kojima coloca muito do suspense de vida em suas criações, e ele gosta de deixar isso bem claro. Ainda mais quando ele cria algo que entende ser novo na indústria. E isso, muitas vezes, é uma justificativa usada por ele quando fala de algo que acabou de lançar. E óbvio, com Death Stranding não seria diferente. É o mesmo que quando eu trouxe um jogo furtivo pela primeira vez. Se 100 pessoas jogam e 100 pessoas dizem que é divertido, significa que o gênero ou o jogo já existe. Mas este é um novo gênero, assim como o Stealth. Da primeira vez, haverá pessoas que não entenderão. Levará tempo para que as avaliações reais cheguem. O caminhar Death Stranding representa o desejo de criar algo novo na indústria, por mais que isso se mostre algo básico em videogame. Ao controlar o protagonista, o que temos à frente é um mundo aberto e que representa a vontade de seu criador, que é o jogador ter liberdade para ir onde ele quer. Segundo o próprio Kojima, no passado, mesmo que os jogos fossem de mundo aberto, havia limitações em que você não podia ir mais longe. Tipo, eles criaram vales onde você não pode ir. Já em Death Stranding, o jogador está livre. Nós podemos definir rotas e saber o que acontece além de uma montanha ou qualquer terreno mais elevado. O caminhar deixaria de ser apenas um movimento base e teria como função trazer diversão ao jogador. E entenda a diversão em seus dois sentidos, como eu já citei aqui no canal, o de entretenimento e o de mudar de direção. Isso porque, por mais que boa parte desse mundo aberto seja vazio em sua superfície, deixando parte da humanidade escondida em bunkers, todos, existem diversos desafios para que o jogador cumpra os deveres do protagonista. No controle de São Porta, interpretado por Norman Reedus, devemos realizar entregas para essas pessoas que vivem escondidas dos perigos da superfície. É preciso aceitar o trabalho, abrir o mapa, verificar a rota e seguir. Porém, não é tão simples quanto parece. Existe todo um preparo antes de cada missão, ainda mais quando você entende o ritmo e o processo que envolve essas caminhadas. Antes de cada missão em Death Stranding, há uma preparação essencial, considerando o peso que Sun pode carregar, seu nível de descanso e a condição de seus equipamentos. Itens como bebidas energéticas e botas em bom estado são cruciais, onde essa última, quando apresenta um nível alto de utilização, pode causar dano periódico em Sun. À medida que avançamos no jogo, novas tecnologias, como o exoescoleto, facilitam a locomoção em terrenos desafiadores. Durante as entregas, é possível coletar outras caixas pelo caminho, mas o cuidado com a quantidade de itens é vital, já que o peso pode desequilibrar Sun, resultando em quedas e na possível perda das caixas. A qualidade da entrega é avaliada e algumas tem praias de validade, exigindo equilíbrio cuidadoso por parte do jogador para garantir uma travessia segura, uma vez que o jogo traz uma mecânica onde podemos ajudar Sam a equilibrar a carga a suas costas, o que ajuda muito de acordo por onde caminhamos. O terreno em Death Stranding influencia o avanço de Sam, e a tecnologia chamada Odradec ajuda a identificar áreas seguras. Ao dar o comando, essa ferramenta faz uma varredura, indicando locais mais seguros e alertando sobre possíveis complicações, como terrenos íngremes ou a presença de lagos e córregos, avaliando se são seguros para atravessar. Com isso, o level design Death Stranding deixa de ser uma ferramenta de imersão, fazendo do jogador um explorador e passa a ser um componente dos sistemas do jogo, e isso somado aos perigos que são os mais variados e mortais. Conhecer esses elementos de diversidade nos fazem traçar rotas numa tentativa de nos afastar dos problemas. Ao abrir o mapa, é possível ver onde estão localizadas as bases dos mulas, e, graças a previsão do tempo inserida no mapa, é possível ver os locais onde a Time Fall irá surgir, pois, além da chuva prejudicar a qualidade das caixas de entrega, equipamentos e veículos de Sam, é com elas que surge os BTs. Mas isso tudo é o que a gente vê, e na minha opinião, isso já é impressionante. Porém, aquilo que está literalmente por baixo de todo o jogo, é que merece certa atenção, ainda mais para quem gosta desses assuntos mais técnicos. Em sua palestra na GDC 2021, o programador de IA da Kojima Productions, Eric Johnson, explicou sobre as dificuldades por tais de dar a IA presente no jogo as mesmas adversidades de se mover pelos terrenos como jogadores, fazendo com que essa navegação pelos espaços abertos igualasse seus movimentos e possibilidades, sem fazer com que os inimigos tivessem vantagens sobre o jogador. No que diz respeito diretamente às mulas, que são os que perseguem Sam para roubar seus itens, o objetivo da Kojima Productions era que eles cumprissem as quatro regras a seguir ao serem projetados. Mulas devem se concentrar em perseguir o jogador e roubar sua carga. Onde quer que o jogador possa ir, eles devem ser capaz de segui-la. Mulas devem ser ser capaz de se mover e pegar carga em qualquer lugar do terreno. Mulas devem ter movimentos detalhados e realistas e interação com o ambiente. Em alguns ambientes Death Stranding, esse comportamento era realizado de forma natural pela equipe do desenvolvimento, onde era utilizada a lógica ligada às Nave Mesh do jogo. Nave Mesh é uma abreviação para Navigation Mesh. Em tradução livre para português significa Mar de Navegação. Ela faz com que o NPC percorra um cenário seguindo corretamente os limites do mapa, ou seja, sem atravessar as paredes ou cair para fora do mapa. O grande problema aqui era fazer com que a IA lidasse com os ambientes mais rochosos e montonhosos, deixando as Nave Mesh Death Stranding mais complicadas. O interessante é que isso vai de encontro com o que Miguel Sicarte menciona em seu artigo para a Revista Nacional de Pesquisa de Jogos de Computador, a Game Studies, falando que tanto o jogador quanto agentes controlados pela IA conseguem mexer com as regras e as mecânicas de um jogo. A mecânica do jogo está preocupada com a interação real com o estado do jogo, enquanto as regras fornecem um espaço de possibilidade onde essa interação é possível, regulando também a transição entre os estados. Nesse sentido, as regras são modeladas de acordo com a agência, enquanto as mecânicas são modeladas para a agência. O canal AI & Games discute desafios de desenvolvimento relacionados à volatilidade das Nave Meshs. Essas malhas de navegação são calculadas com base no ambiente atual, mas mudanças como objetos caindo ou ações do jogador em Death Stranding exigem recálculos frequentes. A adição de elementos como escadas, cordas e eventos com BTs complica ainda mais, pois cada nova intervenção exige uma reavaliação da malha. Esse é crucial, especialmente durante eventos que transformam o cenário, cobrindo áreas com alcatrão e exigindo a reconstrução do caminho para evitar problemas. O jogo buscou criar uma paridade transversal, garantindo que as decisões do jogador afetassem também a IA e outros elementos do jogo. O padrão Inteligência Artificial prioriza áreas próximas, considerando custos e distâncias para garantir a eficiência da navegação. Mas, devido ao terreno do Death Stranding ser irregular, isso poderia causar uma fratura na malha de navegação, fazendo com que o personagem controlado pela IA ultrapassasse esse limite. Foi aí então que o time de desenvolvimento resolveu criar as molhas nave mesh. Essa solução só constrói a mala de navegação na proximidade dos próprios personagens, em torno do jogador e de outros personagens não controlados, o que significa que a nave mesh existe apenas em sua proximidade imediata. Mas isso passou a atrapalhar a navegação da IA. Um jogador padrão poderia facilmente mudar sua direção caso algo acontecesse com o caminho a frente. Já a IA não teria tempo para resposta, já que a malha é limitada a um determinado espaço à sua volta. A solução foi adotar um processo que, segundo o Tommy Thompson do IA in Games, é conhecido como localização de caminhos baseado em eventos. Cada NPC ao se mover pelo mundo, estabelece o que é conhecido como corredor entre sua localização atual e o destino. E além disso tudo, Johnson comenta na mesma apresentação da GDC que a equipe teve que recorrer a um sistema chamado AI Road Network. E isso já existia na décima, motor utilizado pela Kojima Production no desenvolvimento Death Stranding. Esse sistema permitia que os personagens da IA se movessem por rotas de longa distancia conforme planejado criado pelos designers. Um outro motivo para tudo isso é mostrar que alguns desenvolvedores ainda estão dispostos em criar jogos com temas e mecânicas diferentes. Aliás, muitas mecânicas surgem para suportar os significados que esses criadores querem criar. É o que explica Christopher Barney em seu livro Pattern Language for Game Design. Muitos jogos que conseguem criar um significado mais profundo também introduzem mecânicas inovadoras para apoiar esse significado. Se você está tentando construir um jogo em torno de uma mecânica inovadora, é útil pensar em quais significados essa mecânica pode suportar. A nova mecânica pode parecer estranha e inacessível por si só, mas quando vista no contexto de uma narrativa de apoio, pode criar uma experiência poderosa para o jogador. Aliás, a inspiração para esse significado pode ser algo historicamente conhecido no Japão, que são os Bokas. Pessoas que percorrem longas distancias e passam por terrenos principalmente íngremes para levar mercadorias a outras pessoas que normalmente não receberiam. Ao longo de uma rota já definida, um Boká chega a carregar mais do que o dobro do seu peso corporal, de caixas amarradas de um suporte às costas com o destino do mundo sendo aldeias e montanhas. A origem desses entregadores vem de séculos atrás, ligada inteiramente com a obtenção de sal na região sem litoral de Shinshu, agora Nagano, já que era algo desafiador. A Estrada do Sal, originada no período dos reinos combatentes do século XV e XVI, se dá à escassez de sal enfrentada por Takeda Xinjen, sendo resolvida de maneira nobre por Uesuji Kenshi. A estrada, com 120 km de extensão, era crucial para transportar sal e outros produtos entre Itogawa e Matsumoto, enfrentando terrenos difíceis e sendo percorrida pelos Boká. Apesar de sua simplicidade em comparação com outras rotas importantes, a estrada desempenhou um papel vital para as províncias montanhosas. Os carregadores, muitas vezes agricultores, enfrentavam uma jornada de seis dias, transportando cargas pesadas em mochilas de madeira. O comércio ao longo da trilha atingiu seu auge no final de 1600, persistindo mesmo nas condições desafiadoras do inverno, quando a neve bloqueava as passagens e os Boká carregava as mercadorias nas costas. Algo que eu acho bem curioso, assim como os jogadores Death Stranding deixam marcadores de estruturas ao longo do caminho para apoiar uns aos outros, a Estrada do Sal contava e ainda conta com santuários Shintoístas, divindades protetoras e estátuas reconfortantes para salvaguardar os Boká e seus animais. Estátuas como a de Batkanon eram colocadas em seções perigosas para proteger os cavalos de carga, na trilha, enquanto os guardiões Dosujim marcavam as partes isoladas da rodovia. As estátuas de Jizo cuidavam dos viajantes e das crianças, proporcionando um ambiente agradável. Além disso, outras estátuas e marcadores ao longo da trilha serviam como lembranças daqueles que perderam a vida durante a jornada, testemunhando os perigos enfrentados. Mesmo com o declínio da Estrada do Sal, percorrer essa trilha evoca a essência dos tempos passados, assim como a atmosfera construída pelos elementos compartilhados pelos jogadores em Death Stranding. Uma mecânica base em um jogo é aparentemente simples, mas quando paramos para entender o que foi feito, o só andar em Death Stranding, ainda mais quando envolvemos os NPCs na equação, vai muito além do que uma pessoa que não é formada em game design como eu poderia imaginar. Existe todo um processo para o personagem não controlável se mover durante o jogo e se algo der errado, ele precisa recalcular seus movimentos para se manter como algo natural. Isso pode ser estendido para o cumprimento de uma tarefa enquanto acompanha o jogador em uma missão. Veja o exemplo em Red Dead Redemption 2. Eu fiz esse vídeo não para defender um jogo criado por Kojima, mas para mostrar que existe muito mais além do que é visto em sua tela. Nós temos o produto final em nossas mãos. Muitos não se dão o trabalho de jogar algo para construir uma opinião. Ela decide acreditar no que é dito, decide usar a experiência do outro como sendo a dela. Mas a real experiência só vem quando é você que tem o contato direto com uma obra, seja um jogo, um livro, um filme. É o que o próprio Kojima disse, levará tempo para que as avaliações reais cheguem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.